Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos usando o XMM Newton da Agência Espacial Europeia e o Chandra da NASA descobriram um buraco negro solitário. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e mais um vídeo para falar de buracos negros. Como vocês já devem saber, essa altura do campeonato e a maior parte das galáxias tem no seu centro, no seu núcleo, um buraco negro supermassivo. São buracos negros gigantescos que a massa deles vai de 100 mil a 10 bilhões de vezes a massa do Sol. Porém, como eu já falei para vocês aqui em vários vídeos, existem outros tipos de buracos negros. Os buracos negros de massa estelar, que são aqueles responsáveis pelas ondas gravitacionais que foram detectadas pelo LIGO, e os buracos negros de massa intermediária. Esses de massa intermediária vão de 100 a 100 mil vezes a massa do Sol. A gente sabe que a natureza e, óbvio, que o universo não é algo tão fechado assim e, às vezes, apresenta algumas surpresas para nós. Esses buracos negros, o que os astrônomos normalmente encontram no centro das galáxias, em algumas ocasiões especiais, eles conseguem encontrar, descobrir esses buracos negros de forma, digamos, solitária. Buracos negros que estão deslocados do centro da galáxia, nas regiões mais periféricas da galáxia. Isso acontece porque, quando uma galáxia interage com outra, existe a colisão entre elas, as duas galáxias que têm esses buracos negros no seu centro, quando elas colidem, um desses buracos negros pode ser expulso do centro e ficar vagando ali pela periferia da galáxia. Isso é um fenômeno que acontece, não é um fenômeno tão comum assim, mas também não é tão raro. Às vezes, ele acontece e os astrônomos conseguem detectar. Como que eles vão detectar isso? Eles vão detectar com esses instrumentos especiais, no caso, o XMM Newton e o Chandra, que são instrumentos especiais, especialistas, digamos, vamos dizer melhor, para detectar as emissões de raio-x desses buracos negros. Só o buraco negro a gente não consegue ver ele diretamente, mas quando a matéria cai no seu interior, ou cai na sua direção, eles emitem raio-x, essa queda da matéria emite uma luminosidade no raio-x e esses instrumentos conseguem detectar e associar essas emissões de raio-x à presença dos buracos negros. E foi isso, então, que o Chandra e o XMM Newton descobriram. Eles descobriram um buraco negro com uma massa calculada, estimada em aproximadamente 100 vezes a massa do Sol, ou esse buraco negro vagando aí na região periférica de uma galáxia lenticular. Eu vou ler aqui para vocês, porque o nome desses objetos são aqueles nomes aí que vocês já conhecem. Então, a galáxia tem o nome de SDSS, isso aí é o nome do projeto, né? Snow Digital Sky Survey J141711.07 mais 522540.8. Esse número, normalmente, tem a ver com a localização dela. Ou, simplesmente, vamos dizer assim, GJ1417 mais 52. E a fonte de raio-x associada ao buraco negro tem o nome de XJ1417 mais 52. Esse buraco negro está localizado nessa galáxia que está aí a cerca de 4.5 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Até aí, tudo bem, os astrônomos já detectaram outras fontes de raio-x associadas a buracos negros que não estão no centro da galáxia, mas, no caso dessa específica, tem algumas peculiaridades muito importantes. Primeira, essa fonte de raio-x é tão, tão intensa que os astrônomos deram um nome especial para ela. É uma fonte de raio-x hiperluminosa, ou uma HLX. Essas fontes aí são de 10 mil a 100 mil vezes mais luminosas do que os raio-x emitidos pelos buracos negros de massa estelar, que são os menores que a gente conhece, e de 10 a 100 vezes mais poderosas do que as chamadas ULX, que são as fontes ultraluminosas de raio-x. Ou seja, isso já é algo especial dessa fonte, ela é a mais luminosa encontrada até agora, e essa fonte é a mais distante encontrada até agora. Ela é 10 vezes mais distante do que a outra, ou seja, de quebra, e os astrônomos ainda quebraram um recorde de distância em encontrar uma fonte tão luminosa assim nos raios-x. Ela é 10 vezes mais distante, como eu falei, da última recordista, digamos assim, e é 10 vezes mais luminosa também do que o recorde em luminosidade. Então essa aí está ganhando agora, tanto em luminosidade, 10 vezes maior do que a segunda colocada, como em distância, 10 vezes mais distante do que a segunda colocada. E o que pode ter acontecido com esse objeto? Provavelmente o que os astrônomos acreditam é que, como eu falei no começo, quando o material cai em direção ao buraco negro, acontece um aquecimento, um superaquecimento desse material, e ele começa a emitir essa luminosidade, essa radiação no comprimento de onda do raio-x. O que pode ter acontecido, que os astrônomos acreditam, é que uma estrela passou perto do buraco negro. Essa estrela, então, foi consumida pela intensa força gravitacional do buraco negro. O buraco negro, como eu já mostrei num vídeo anterior, ele arrebenta a estrela, então a estrela não consegue ficar ali coesa, ele arrebenta ela. Na verdade, os detritos dessa estrela caem na direção do buraco negro. Se é uma estrela grande, vai cair muito detrito e esse buraco negro vai ser muito iluminado. Ou seja, não um buraco negro, mas a região em volta dele vai ter um pico de luminosidade. E foi isso que aconteceu nessa detecção aí do Chandra e do XMM Newton. Lembrando que esses dados aí foram estudados entre 2000 e 2002 e depois de um tempo, até de 2000 a 2015, os astrônomos observaram esse pico de luminosidade e depois observaram a queda de luminosidade. Ou seja, o buraco negro consumiu aquele material e depois ele parou de brilhar assim. Então essa é a mecânica toda, o processo todo que acontece nesse tipo de fenômeno observado pelos astrônomos. Os astrônomos não só usaram o XMM Newton e o Chandra, mas eles usaram o Hubble também para tentar detectar ali alguma coisa no comprimento óptico, no comprimento da luz visível, digamos assim, no comprimento de onda da luz visível. E de acordo com as medidas feitas com o Hubble, a posição aonde essa fonte foi detectada, provavelmente o que aconteceu foi o seguinte, uma galáxia menor foi totalmente consumida por essa galáxia aí que é bem maior e todas as estrelas, todo o material dela foi consumido ficando apenas o buraco negro ali na periferia da galáxia maior e isso aí é o modelo que os astrônomos têm hoje para esse objeto que eles observaram. Muito importante fazer esse tipo de pesquisa, muito importante fazer esse tipo de observação, porque só nesse tipo eles detectaram, primeiro, um buraco negro solitário, que não é algo assim tão corriqueiro de se observar, um buraco negro que quebrou aí os recordes tanto de luminosidade como de distância, ou seja, estão levando aí os instrumentos e os métodos de análise e de processamento de dados ao limite e lógico, começam a entender também todo esse canibalismo galáctico que a gente chama de uma galáxia sendo consumida pela outra e o que acontece nesse processo, um buraco negro é largado ali e um pedaço da massa da galáxia é largado em outro canto, ou seja, uma descoberta dessa acaba criando várias descobertas secundárias, não de importância, mas de outros objetivos que acabam sendo cumpridos e com isso aí os astrônomos começam a entender cada vez melhor os buracos negros, as galáxias e a relação entre esses dois objetos do universo. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, espero que vocês tenham gostado aí dessa bela descoberta feita pelo Chandra, feita pelo XMM-Newton, de uma fonte hiperluminosa de raio-x localizada não no centro de uma galáxia, mas sim na periferia de uma galáxia a 4.5 bilhões de anos-luz de distância. Se você gostou desse vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, vai lá e massacra o like, isso é muito importante, ajuda o canal a ganhar relevância, o vídeo a ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber, vocês já sabem, eu estou com o Space Today Responde, então agora, vocês deixando no comentário aqui, eu com certeza, se for uma pergunta legal, eu vou trazer ela depois no Space Today Responde. Quando você se inscrever no canal, nunca se esqueça de ligar ali as notificações para você ser avisado quando eu postar um vídeo novo, deviante.com.br, patreon.com.br, spacetoday, Science & Vlogs Brasil, todos os links na descrição, tamo junto, dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!